Oi galera, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para dar um recado muito especial para todos vocês caminhoneiros, meus colegas de estrada. Então, estou aqui na beira da rodovia Anhanguera, no posto de apoio da CCR. Quero falar para vocês que a CCR e a companhia da consulta se uniu em prol de todos os caminhoneiros que não pararam por nós nessa quarentena. Então, você que é caminhoneiro, está aí na estrada, agora você pode ter suas consultas médicas online e tudo isso gratuito. E é bem fácil, se você já é cadastrado no programa Estrada para a Saúde, você entra no link de acesso que eu vou deixar aí na descrição. Com o seu CPF você já consegue agendar a sua consulta. No dia que você definir, você recebe uma mensagem com o link de acesso para falar direto com o médico tudo o que você precisa. Se você ainda não é cadastrado, não se preocupe, porque é muito simples. Você liga no número 4000, 1001, que eu vou deixar aí na tela para vocês. Você consegue resolver tudo por lá. Você seleciona a opção 1, depois tecla na opção 2 e pronto. Você já consegue escolher o melhor dia e horário para a sua consulta. É só preencher algumas informações necessárias, sua consulta já vai estar agendada e tudo certinho para melhor atender vocês. Então, vamos aproveitar essa oportunidade e esse apoio que a CCR e a Companhia da Consulta está dando para todos nós caminhoneiros, tá bom? Um beijo para vocês e bom trabalho para todos aí.